Olá, queridos alunos do quinto ano, mais uma aulinha de geografia, é a segunda parte agora sobre a indústria no sudeste, parte 2. Eu sou a professora Leia e a gente vai dar continuidade hoje ao nosso conteúdo. Gente, estudos inéditos apontam mudança na distribuição da indústria pelo Brasil. Então, a Confederação Nacional de Indústria da CNI mapeou a distribuição geográfica das fábricas nos últimos 10 anos. E São Paulo é o maior parque industrial do país, mas vem perdendo força. Ou seja, durante décadas, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, se destacou muito, mas outros estados e outras regiões que não há sudeste também vieram se destacando, tá bom? No livro de vocês, na página 165, tem um texto básico que diz bem assim. Onde estão as indústrias brasileiras? Elas continuam mais presentes nos estados mais ricos. E nós sabemos que os estados mais ricos estão na região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Lá é que aconteceu o progresso dessas indústrias. Começou com o café. Vocês lembram que eu falei do café? Começou com o café e continuou. Até hoje, a região sudeste é uma das mais ricas, principalmente o estado de São Paulo. Elas continuam mais presentes nos estados mais ricos, como eu falei. Só que o peso de cada região, setor, passou por mudanças desde 2001. Então, em 2001, outras regiões também foram crescendo. São Paulo é ainda, de longe, o maior parque industrial do Brasil, mas perdeu força nos últimos anos. A participação das fábricas paulistas em toda a indústria caiu de 39% para 31% em uma década. Em 10 anos, deu essa queda. São Paulo tem um crescimento muito mais forte no setor de serviços. Então, as indústrias não cresceram tanto, mas o setor de serviços vem crescendo bastante na cidade de São Paulo. Além disso, é o centro financeiro do país e isso compete com a indústria, fazendo com que ela perca um pouco da sua importância. Então, houve essa queda porque outros setores da economia também cresceram no estado de São Paulo. Além de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia reduziram a sua participação. Então, as grandes cidades, os grandes estados, que há tempos atrás é um dos maiores, ainda continuam, né, gente? Mas caiu essa arrecadação, caiu essa contribuição das indústrias, foram São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. Outros estados aumentaram a sua contribuição. No caso, foi o Rio de Janeiro, onde a indústria se fortaleceu principalmente no investimento do petróleo e do gás. Então, descobriram várias regiões do Rio de Janeiro, né, no mar, onde se descobriu petróleo e onde se descobriu também o gás. Vamos agora, gente, para principais áreas industriais do sudeste, a capital do estado, né, capital de São Paulo. Temos a linha amarela, em destaque aí, São Paulo, tem um meio bem aí, a capital de São Paulo. Tem um estado todo, o mapa do estado de São Paulo, mas no meio temos a capital de São Paulo. Então, São Paulo não se concentrou só na capital. Outras cidades do estado de São Paulo também cresceram. Mas por que isso aconteceu, vocês sabem? Então, vamos aí na página 166, que está falando um pouco sobre isso. Está dizendo aí, a capital do estado de São Paulo. A localização da cidade de São Paulo, entre o Porto de Santos e o Interior, produtor do café, criou as condições necessárias para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da indústria, como eu falei anteriormente. Como consequência, São Paulo cresceu e se transformou, atraindo mais indústrias que se espalhariam pelas cidades vizinhas. Mas por que aconteceu isso, tia? Porque São Paulo, que é o centro comercial, o centro das indústrias, não centralizou só as indústrias para ele, porque tudo foi encarecendo. Quando tem progresso, as coisas estão ficando caras. Mas tem muito transporte, muitos carros nas ruas. Então, o transporte de caminhões de carga, de descarga, acabaram não dando certo. As casas, o aluguel ficou muito caro e as pessoas e as indústrias, na verdade, tiveram que migrar para as regiões onde tudo era mais barato. Onde o aluguel era mais barato, onde não tinha muitos carros. Então, isso aqui dá para ver pelo mapa que está mostrando bem aqui para vocês, que as outras cidades próximas a São Paulo também cresceram, porque as indústrias foram para essas regiões, tá bom? A migração das indústrias e da população para o interior. Então, o que causou essa migração dessas indústrias? Eu já dei alguns exemplos do que foi que aconteceu, mas temos mais exemplos aí. O trânsito muito intenso, dificuldade na circulação de carros e caminhões, com a matéria-prima para que sejam feitas as mercadorias. Elevados preços de terrenos para as novas fábricas. Salários muito altos, que é uma das regiões do país. E encarecimento da mão de obra. Então, tudo estava muito caro na capital de São Paulo. Até os salários das pessoas tinham que ser mais elevados, já que tinham muitas indústrias ali. Impostos muito altos, enchentes e risco de falta de água. Então, tudo isso fez com que as indústrias fossem para outras cidades do Estado de São Paulo, como mostrei no mapa para vocês, né? Vamos lá. Principais eixos de indústria do Estado, o caminho das indústrias. Temos aí São Paulo no centro, esse pontinho maior preto aí, na verdade, é a capital São Paulo. E temos esses, que são essas setinhas que estão saindo da capital para outras cidades. Ou seja, onde tem aí de roxo, onde tem Cubatão e Santos. São cidades vizinhas a São Paulo, que também ganharam indústrias. De verde, tem aí a rodovia Anhanguera Bandeirantes, que é a rodovia que liga as cidades que são vizinhas a São Paulo. O Estado de verde mais escuro aí, Jundiaí, Campinas, Americana, Limeira, Araras e Ribeirão Preto. Temos de verde mais claro, também saindo da capital São Paulo, Araraquara, São Carlos e São José do Rio Preto, que pega a rodovia Washington Luiz. E temos de amarelo a rodovia Presidente Dutra, que é uma das principais rodovias da cidade de São Paulo, que liga as cidades de Taubaté, São José dos Campos e Jacareí e Lorena. E temos de rosa aí, a rodovia Castelo Branco, também é muito importante em São Paulo, essa rodovia, que liga a capital São Paulo, a Tatuí e a Sorocaba. E temos por último aí, a Lilazinha, mais claro, que liga, que é a Santos Dumont, que é a rodovia Santos Dumont, que liga São Paulo a Itú. Tá vendo, gente? Então, essas cidades também progrediram a partir do momento em que a cidade de São Paulo ficou tudo muito caro. O trânsito ficou muito intenso, os terrenos muito caros. Então, os donos das indústrias buscaram outras cidades próximas às rodovias, essas rodovias que eu falei pra vocês, tá bom? O estado do Rio de Janeiro. Nós falamos de São Paulo, que foi uma capital que se desenvolveu muito com a indústria e depois que São Paulo tem uma decaída, o Rio de Janeiro também se destacou. Eu até falei por que o Rio de Janeiro se destacou, porque foi encontrado petróleo e porque foi encontrado gás no Rio de Janeiro. Nós temos um mapa aí no Rio de Janeiro, com a região em que se desenvolveu essas indústrias petrolíferas, indústrias de gás. Temos Volta Redonda como uma cidade muito grande do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, em que se encontrou também o gás de cozinha e o petróleo. Tá bom, gente? No livro de vocês, na verdade, na apostila, fala um pouco desse desenvolvimento do Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro se desenvolveu tanto? Por quê? Primeiro, no século XIX, ele era a capital da colônia, então, por causa disso já foi se desenvolvendo mesmo. Depois de São Paulo, era a segunda cidade mais desenvolvida do Brasil, também no sudeste. E também estava ligada ao café, também se desenvolveu por causa do café, da produção do café. Lembra que eu falei para vocês do Vale do Paraíba? Então, o Rio de Janeiro também estava nessa região do Vale do Paraíba, por isso, também se desenvolveu, além do petróleo e além do gás. No século XIX, a cidade foi a capital do Império, como eu falei para vocês. Então, em 1900, o Rio de Janeiro era a capital do Império. A primeira capital foi Salvador, Bahia e depois o Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro, a terceira, que agora é Brasília, atualmente é Brasília, mas antes Salvador, depois o Rio. Então, por isso que o Rio também se desenvolveu, criou muitas indústrias e, tanto quanto São Paulo, cresceu. Bom, gente, da muita maneira que ocorreu em São Paulo, crescimento da cidade do Rio de Janeiro, ao longo do século XX, faz com que as indústrias se separassem pelas cidades vizinhas da Baixada Fluminense e da região serrana do estado. Já citei algumas cidades, né? Volta Redonda, Barra Mança, Serra dos Ovos, Valença, Vassouras, Nova Friburgo, Teresópolis. Então, aqui é o exemplo de algumas cidades que se desenvolveram com a chegada das indústrias nessa região. Curiosidades sobre a cidade de São Paulo. Toda vez que eu faço uma aula de geografia, né, e trago para vocês, eu trago uma curiosidade sobre alguma coisa. Semana passada, eu trouxe uma curiosidade sobre São Paulo, né, e hoje eu vou trazer uma curiosidade sobre a economia, sobre a comida de São Paulo, né. Vocês sabiam que São Paulo, em média, é um milhão de pizzas por dia? É a segunda cidade que mais consome pizza no mundo, ficando atrás somente de Nova York. Pássimo, os paulistanos consomem mais de 700 pizzas por minuto. Segundo dados, São Paulo, converte em vístoles. Boreal, é tanto amor que a Sampa, carinhosamente chamada, acaba de ganhar uma pizzaria que promete nunca fechar. Alca Pizza, o lugar funciona de domingo a domingo durante 24 horas por dia. Ou seja, São Paulo não para. Tem até uma pizzaria que não fecha nunca. Então, é uma das curiosidades, né, sobre São Paulo, sobre a economia de São Paulo. Imaginem só, um milhão de pizza por dia é muita pizza, né, minha gente? Agora temos a atividade nas páginas 164 a 166, 169, 172 e 173. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está trabalhando na região sudeste, principalmente a cidade de São Paulo e o seu desenvolvimento, tá bom, minha gente? Beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula.